Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade Então, minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um olho e da vontade divina a minha alma Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima esposa e nossa mãe Amém, Suprema e Majestade Venha em sua divina vontade em nome de todos Do primeiro ao último homem que existirá na terra Para dar-te as homenagens que tem de direito As adorações, os louvores, o amor, as reparações Por todos e por cada pecado Venha, Senhor, na tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana Por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Dá-me a tua divina vontade Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer E em todas as ações que eu farei durante este dia Amém e eu tiro Então vamos lá, né, para o nosso quarto estudo Do livro do céu, volume 12 ao volume 20 Trecho do dia 2 de abril de 1917 As penas da privação de Jesus são penas divinas Estava me lamentando, como eu sempre amava Jesus De suas habituais privações Ele não aparece para ela vê-lo Ele dizia Meu amor, que morte contínua Cada privação tua é uma morte que eu sinto Mas morte tão cruel e impiedosa Que enquanto faz sentir os efeitos da morte Não faz morrer Eu não entendo como a bondade de seu coração Pode resistir em me ver sofrer tantas mortes contínuas E depois me fazer viver ainda E o bendito Jesus veio por pouco tempo Me apertando ao seu coração e me dizia Minha filha, abraça-te ao meu coração e toma vida Saiba que a pena mais satisfatória Mais agradável Mais potente Que mais me iguala E pode me enfrentar É a pena da minha privação Porque é uma pena divina Você deve saber que as almas estão tão unidas comigo Que formam muitos elos unidos juntos Em minha humanidade E à medida que as almas se perdem Rompem estes elos E eu sinto por isso uma dor Como se arrancasse um membro do outro Agora quem pode me unir estes anéis Quem pode soldar de novo Para fazer desaparecer a ruptura Quem poderá fazê-los entrar de novo em mim Para dar-lhes vida As penas da minha privação Porque é divina Minha pena Bela Bela Pela perda das almas É uma pena divina A pena da alma Que não me vê Não me sente É divina O Xorekanda Abax social Eu não vejo Eu não sinto Uau Eu só creio E como as duas são penas divinas Podem beijar-se Unir-se Fazer-se frente E ter tal poder de tomar as almas desvinculadas e uni-las em minha humanidade. Uau! Minha filha, te custa muito minha privação, então, se te custa, não tenha inútil uma pena de tanto custo. Assim como eu te faço o dom dela, não a tenhas para ti, mas fala voar no meio dos combatentes e arranca as almas do meio das balas e encerra-as em mim e como fechadura e selo põe a tua pena e depois a tua pena vai girar por todo o mundo para fazê-la pescar almas e conduzi-las novamente todas em mim. E à medida que sentes as penas das minhas privações, assim irás pondo o selo de uma nova união. Meu Deus do céu! Que coisa incrível, gente! Olha que coisa incrível! Então, essa privação que a Luísa sente nada mais é a mesma pena que Deus sofre ao perder uma alma. E aí, ela tendo essa pena, e a gente também tendo essa pena, porque uma coisa que sempre eu conversei com Jesus foi sobre isso, pelo fato de Ele me chamar para uma missão tão grande, me chamar para fazer esse trabalho, e eu falei, Jesus, mas o Senhor não aparece para mim, o Senhor apareceu para ela, mas para mim nada, nenhuma vez, mas nenhuma vez eu te vi, mas nenhuma vez eu senti você de verdade, claramente, assim, carnalmente, sensivelmente. Jesus, misericórdia, como que eu vou fazer alguma coisa assim, nesse tamanho, nessa missão que eu tenho, que o Senhor me dá, se o Senhor deu para elas tantas graças, e para mim nada. Eu sei que eu não sou merecedora, eu falei para Jesus, eu não sou merecedora, né? Mas eu preciso, pelo menos, alguma coisa. Aí Ele mandou os livros, aí acabou. Então, mandou os livros, eu falei, tá bom, acabou. Não tenho motivo para reclamar. Eu tenho os livros. Me deu todos. Me deu capacidade de traduzi-los, me deu capacidade de entendê-los, me deu capacidade para tudo, então, tá certo. O Senhor me deu tudo o que eu preciso, eu não preciso de mais nada. Só posso agradecer ao Senhor. Então, a privação, eu sinto, mas eu não... Mas eu já ofertei, né? Eu convivo com essa morte de privação. Né? Sofro muito. Se eu falar que não, não tira. Eu sofro todos os dias. Todos os dias. Continuamente. Né? Não é fácil. Não é fácil. Viver um mundo conhecendo tudo de Deus. Né? E querer conhecê-lo pessoalmente. Querer abraçá-lo. Consolá-lo. Sabendo o quanto que ele sofre. Sabendo o quanto que... Né? Que ele nos ama. E querer abraçá-lo. E querer... E eu não poder fazer, fazer isso nas pessoas que me convivam, né? Eu tenho que abraçar o esposo com toda a energia que eu gostaria de abraçar o Deus. Porque eu não tenho outra pessoa pra abraçar. Não tenho outra pessoa pra amar. Tenho que abraçar os meus filhos. Tenho que cuidar da minha família. Tenho que cuidar das pessoas. É como se fossem Jesus. Como se fossem o meu Deus. Né? Não que eles sejam Deus. Né? Mas eu tenho que... Essa alegria. Essa força de Deus que dá em mim. Esse amor. Que eu sinto por Deus. Eu preciso transbordar. Como que eu vou transbordar esse amor? Nas pessoas que estão comigo. Né? E é isso que Jesus quer mesmo. Ele quer que você transborde o amor que você sente por ele. Toda a gratidão que você sente por ele. Nas pessoas que estão ao seu redor. Fazendo elas felizes o máximo que você conseguir. Né? Dentro da possibilidade que você consegue. Alcança. Para que elas também não fiquem muito apegadas a você. E nem mimadas demais também. Né? Porque o amor não é você mimar as pessoas. O amor é você amá-las. Né? Dando a elas o que elas precisam. Muitas vezes a verdade. A ordem. Né? A verdade é muito importante. Esses dias meu marido estava conversando comigo. Ontem. Estava conversando comigo de novo. Jogando na minha cara. Os 2.500 que perdeu. E materiais perdidos. Eu falei para ele. Desculpa. Mas eu vou ter que te dizer uma verdade. Jesus falou que esses 2.500 reais. Não é nada perto do valor que você não me pagou. Né? Que você não me paga nem o dinheiro para me trabalhar. E que é justo eu receber um salário. Então Jesus vive reclamando disso. Eu falei para ele. Jesus vive me lembrando de que eu tenho direitos. Né? Como qualquer outro trabalhador. Mas eu falo para Jesus. Não. Jesus não precisa. Eu não quero dinheiro nenhum. Eu não preciso de dinheiro. Mas aí ele fala. Mesmo assim. Mesmo assim o seu esposo está sendo injusto por não te dar um dinheiro. O salário porque você trabalha é um direito. E eu gosto das coisas ordenadas. Gosto de tudo em ordem. Aí eu falei para o meu marido isso ontem. Meu marido falou assim. Uau. Verdade. Deus está certo. Ele acabou. Ele parou de chorar com esses 2.500 reais. Parou de chorar. Eu falei assim. Eu não choro mais. Eu não reclamo de nada. Porque eu vou falar com Jesus. Reclamar para ele. Ele fala assim. Não. Esse dinheiro era para ter dado para você. Não foi dado. Então eu o tiro de outro jeito. O castigo vai alcançar do mesmo jeito. Para poder expiar os pecados de vocês. O pecado dele principalmente. Que não está pagando. Você faz a sua parte. De sempre levar a verdade. Ele tem consciência. Mas ele não consegue. E esse não conseguir também. É um sacrifício para você. Acaba sendo uma morte para você. De uma certa forma. Uma oferta que você está fazendo. Então. Eu recebo tudo isso. Mas eu vou fazer. Um balancete. E no meio disso tudo. Eu tenho um castiguinho. E aí as perdas que vocês têm. Eu falei. Jesus. O Senhor é impressionante. Como o Senhor é perfeito. Como que o Senhor é maravilhoso. O Senhor ajusta tudo. Para fazer a ordem. E andar no equilíbrio. Para fazer o equilíbrio das coisas. Muito obrigado. Jesus. O Senhor fala isso. Obrigado. Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E eu falo isso com maior naturalidade. Para o meu marido. Eu falo com maior naturalidade. E ele entende. Ele fala. Ele sabe que eu não estou cobrando dele. O salário que ele não está me pagando. Ele sabe muito bem disso. Mas eu sou muito honesta. Muito verdadeira. Né? Muito verdadeira. Aí ela fala. Aqui para Jesus. Eu acho engraçado. Porque ela fala. Eu não entendo como a bondade do seu coração pode aguentar me ver sofrer sim tantas mortes contínuas e depois vir me fazer dar vida. Aí a gente fica olhando para a Luísa. A gente que não tem nada do que ela tem. A gente fica com raiva dela. A gente fica com raiva dela. A gente fica com raiva dela. Luísa. Para de reclamar. O Jesus ainda aparece para você. Você tem todo o tempo para ele. Você está recebendo 36 volumes de revelações só para você. O que é isso? Que sem vergonha isso é essa? Dá vontade de brigar com ela. Sempre dá vontade de brigar com ela. Dela reclamar da privação de Jesus. Sendo que ela vê ele. Ela vê ele. A gente não vê. Ela abraça ele. A gente não abraça. Ela pode agradá-lo e ver o sorriso dele. A gente não pode. Tanta coisa que ela pode. A gente não pode. A gente fica lendo essas coisas. A gente fica falando. Nossa, sacanagem isso aí. Como ela disse que é uma morte que ela sente. Mas aí a gente tem que elevar o nosso espírito. Sair da parte inferior para superior. Que é o que Jesus ensinou na mística cidade de Deus. A Nossa Senhora ensinou para a gente. Jesus ensinou através da mística cidade de Deus. Na Santa Ácrida. Então a gente sai dessa visão inferior. E vamos para a visão superior. E aí a gente vai olhar a Luísa como uma pessoa que estava no céu. Foi retirada do céu e voltou para a terra. Contra a vontade dela. Porque ela deu a vontade dela para Jesus. Ela aceita. Ela se resigna. Mas ela se resigna reclamando para ele. E ela tem todo o direito de reclamar para ele. Você. Quando você dá a sua vontade para Jesus. Você fica sem vontade. Você fica sem nada. Sobra nada para você. Você só tem que aceitar tudo o que ele permitir. Mas só que você pode reclamar com ele. E você tem todo o direito. Como ele vai saber que você confia nele. Como que ele vai saber que você está confiante nele. E se você não fala com ele. Se você não falar com ele. Se você não falar para ele. Está difícil. A minha vontade. Eu estou sofrendo. Porque eu estou dando a minha vontade para ti. Nossa. Está difícil ficar sem vontade. Está sem. Está difícil. Fala com Jesus. Para ele. Você pode reclamar a vontade. A vontade. Você pode reclamar a vontade com ele. Tá. Então. Fique em paz. Ela está reclamando com Jesus. E ela está colocando tudo no seu diário. Que é a ordem da obediência. Então ela precisa colocar todas essas coisas. É um sofrimento muito grande para ela escrever esses desabafos dela. E é uma confusão muito grande para ela. Que ela está expondo a sua intimidade com Jesus. Ela não conta isso para ninguém. Ela guarda tudo dentro do coraçãozinho dela com Jesus. Mas ela tem que colocar tudo no papel. Meu Deus. Vocês têm noção do que é o sofrimento dessa mulher? Ela depois vê que foi escrito tudo isso. Tudo isso foi escrito. E as pessoas vão ler tudo isso. Imagina. Ela sofre demais com isso. Vocês não têm noção. É outra morte que ela sofre. Toda vez que ela faz isso. Não é fácil. Minha filha, abraça-te ao meu coração. Toma a vida. Saiba que a pena que mais me satisfaz. É a pena que mais satisfaz Jesus. É essa, gente. A pena que mais me satisfaz. Mais agradável. Mais poderosa. Que mais me iguala e pode me enfrentar. Cara a cara. Você pode enfrentar ele cara a cara e dizer para ele. Olha, a gente está nessa junto. Estamos juntos. Você é meu esposo. Estamos juntos. Tudo que você sofre também está passando junto com você. E aí ele olha para você e desabafa com você. Entendeu? Desabafa com ela. Desabafa porque a gente só desabafa com as pessoas. A gente gosta de desabafar e satisfaz o desabafo nosso quando a gente fala com uma pessoa que vive a mesma realidade que a gente. Se você está sofrendo uma situação igual com uma pessoa, por exemplo, você está com câncer. E você está sofrendo muito com todo o tratamento de câncer que você está tendo e tal, 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 tal. Mas só que você vai falar com uma pessoa que não está com câncer. Você não se sente satisfeita por ter desabafado com uma pessoa que não sofre aquilo que você sofre. Que não sofre dores que você sofre, que não sofre os ataques lá que você tem, os remédios que você tem, os enjôos que você tem, os mal-estar que você tem com a quimioterapia, com toda a radioterapia, os cabelos caindo. Ninguém sofre isso com você. É uma pena que você esteja sofrendo, mas que ninguém na sua casa esteja sofrendo igual você. Aí você vai para uma reunião. Ou você vai para a quimioterapia e tem outras pessoas lá, né, que estão sofrendo a mesma coisa que você, passando pelas mesmas coisas. Uau! Não tem satisfação maior do que desabafar com aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas entendem tudo o que você está passando. Tudo, 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 tudo o que você está passando. Tudo, tudo, tudo. Então, Jesus é a mesma coisa. Ele é uma pessoa humana, tem os mesmos sentimentos humanos que nós temos, né? Ele também é humano. Jesus é um coração humano, tá? Então, na hora que ele está conversando com a Luísa, ou eu, né, a gente vai falar com ele sobre essas privações que ela está sentindo, ele está dizendo aqui claramente que é a mesma pena que ele sofre. Que é uma pena divina que ele sofre. Ele também se sente privado, né, da vida. Privado da vida. E isso, da vida dele. Quem é a vida de Jesus? Quem é a vida de Jesus humano? Quem é a vida do coração de Jesus humano? Pra quem que ele veio? Ou pra quem que ele veio? Pra terra. Por qual motivo? Um, principalmente por cada um de nós. Pelo Pai que perde as almas que ele mesmo criou os filhos. Meu Deus, por pelo Pai e por cada filho. O do Pai. Que se priva do Pai. Que está perdido, né? E quer recobrar cada um. Quer recuperar cada filho para o Pai. Quer recuperar cada vida. Que é a sua vida, que é a sua vida, o motivo de sua existência, do verbo encarnado na terra. O motivo da existência dele são as almas. Almas e amor. Amor é Deus. Almas e amor. Amor e almas. Almas é o motivo do amor. Deus é o amor. É o motivo da vida de Jesus. Almas e amor. Saiba que a pena mais satisfatória, mais agradável, mais poderosa, que mais me iguala, que pode me satisfazer, que me enfrenta, é a pena da minha privação. Porque é uma pena divina. Você deve saber que as almas estão unidas comigo. Jesus, quando ele veio pra terra, as almas vieram com ele. Ele representa, numa só pessoa, todos os filhos de Deus. Entendeu? Jesus é o filho. Nós fomos criados por causa dele, pra sermos irmãos dele. Companheiros dele. Reino dele. Cidadãos do reino dele. Família dele. Nós fomos criados por causa de Jesus. Então, todas as almas estão unidas a Jesus. Todas as almas estão grudadas em Jesus. Então, cada alma que ele perde, Nossa Senhora, meu Deus do céu. Olha lá. É como se arrancasse células de Jesus. Arrancasse um membro do outro. Se esgrudassem membros de Jesus, do corpo místico de Cristo. Meu Deus do céu. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês não têm ideia. Se não têm ideia, pede pra Jesus te dar essa visão. Pede pra Jesus dar pra você essa visão. Isso, pelo menos, ele me deu. Eu tenho esse total entendimento do quanto que cada alma é tudo. Cada alma tem o mesmo valor de uma. De todas. Cada alma tem o valor de todas as almas. Cada uma alma que se perde, ela tem o mesmo tamanho de todas as outras. De todas as outras. Uma alma que se perde, tem a mesma dor de que se ele perdesse todas as almas. Não é simplesmente, ah, eu tô aqui com um pacote de arroz, caiu cinco, quatro grãos de arroz. Tudo bem, não tem problema, não tem problema, não é assim. Não é desse jeito que Jesus vê. São vidas. Vidas, vidas, vidas. Pessoas, sabe? Almas, personalidades, criadas, a sua imagem e semelhança. Pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm uma consciência. Pessoas que foram criadas para amar e serem amadas. Imagine o seu filho. Então, se você tem filho, você consegue imaginar. Quando você tem filho, você consegue ter esse sentimento. É isso que Jesus pensa. Cada pessoa é um filho dele. Cada pessoa é um filho, um filho. Um filho nascido, gerado, criado, que você conviveu com ele. E não é um grão de arroz que se perde. Entendeu? Formam muitos elos unidos juntos à minha humanidade. E à medida que as almas se perdem, rompem esses elos, eu sinto por isso uma dor como se arrancasse um membro do outro. Agora, quem pode unir estes anéis? Quem pode soldar de novo para fazer desaparecer a ruptura? Isso é um olhar, é um mistério, né? Como que a gente vai soldar de novo, sendo que essas almas vão se perder? Como que é isso? Aí, nessas horas, eu pergunto para Jesus. Espera aí. Então, a divina vontade tem como trazê-los de volta? As almas do inferno, de repente, a gente pode trazê-las de volta do inferno? Passado, presente e futuro? Então, tem um mistério na divina vontade que a gente fica no meio complexo negócio. E eu fico com esse mistério constantemente. Eu volto para o conteúdo da igreja, volto para a catequese da igreja, não me volto contra a catequese da igreja. Entendo que uma pessoa, quando se perde para sempre, é igual um satanás que se perdeu para sempre por causa do orgulho e da soberba, que Jesus não pode entrar de novo nessa alma, porque ela se enxou tanto que ele não tem espaço mais para poder habitar dentro dela e ela mesmo se expulsa ele de dentro dela por si própria. Entendo por que essa alma vai para o inferno, porque ela não quer Deus. Mas aí, ela não quer Deus e está causando essa dor em Deus, em Jesus. Ela está causando, né? Vamos pensar comigo. Ela está causando essa dor absurda em Jesus, ué? E aí, quem pode unir de novo essas pessoas a Jesus? Como que nós podemos unir essas pessoas a Jesus se elas são obstinadas no Deus do céu? A gente fica questionando isso. E aí, a gente vive o passado, o presente e o futuro, a gente religa todo o passado, o presente e o futuro, como ele disse. E aí, eu vou entender sempre numa ótica assim. A gente vai simplesmente dar a satisfação a Deus. Dar o amor a Deus que os outros não puderam dar. Vamos agradecer a Deus, né? Pela vida que ele deu a cada vida humana. Nós vamos dar a Deus o amor de volta em nome daquela pessoa que não... Então, pra ele, eu penso assim, eu vou resolver esse problema com Deus. Nós, os filhos da divina vontade, vamos resolver esse problema em Deus. Deus vai se sentir feliz por ter salvo a gente. Que demos a ele todo o amor que os outros não puderam dar e que se perderam. Então, essas almas que estão no inferno, que vão para o inferno, elas não deram porque elas não quiseram, mas temos nós que vamos dar aquilo que elas não deram. Mas só que nós não podemos substituir elas. Não, vai ser sempre uma dor contínua para sempre. Mas ele vai esquecer dessa dor. Ele vai esquecer, vai esquecer. A gente vai fazer com que ele esqueça, porque não vai ficar vazio mais daquele amor que aquela pessoa não deu. A gente vai dar em nome dela. Mas ela continua no inferno. Jesus vai ser saciado. Mas aquela alma continua no inferno. Mas ela vai ser esquecida. Durante o... Depois vai ser esquecida. Ela sim desejou. E assim vai ser. Então, eu ficava com aquela coisa. Então, será que eu vou trazer essa alma de volta? Será que essa alma vai sair do inferno? Eu queria. Eu pedi para Jesus milhares de vezes para ele confirmar isso para mim. Mas ele é o contrário. Ele só confirmava que ia continuar no inferno. Cada vez que eu estudava, mais ele confirmava que as pessoas iam continuar no inferno por toda a eternidade. Não queria de jeito nenhum que eu pensasse o contrário. De que eu iria salvar essas almas. Então, eu fico tranquila de que eu estou na verdade da igreja. Que a igreja ensina sobre o inferno. A ver o inferno é realmente realidade. Não tem o que fazer. É terrível e tal. Mas, para ele, essa pena divina, para ele, vai ser resolvida. Vamos dizer assim. Jesus vai ser satisfeito através desses filhos da divina vontade que vão dar a ele o amor que essas almas todas não deram. E vão valer a pena essas almas que vão fazer isso. Os filhos da divina vontade vão valer a pena para Jesus. Ele não vai esquecer, de uma vez por todas, todas as almas que foram para o inferno. Mas, ele não vai sentir mais a dor que ele sentia até então. Vai ser reparada essa dor. Vai ser reparada. Agora, quem pode me unir esses anéis? Quem pode soldar de novo? De saber ser a dor de Jesus. Não é a dor dele. Do membro do outro. Como se é no caso do membro do outro. Não vai saber, não vai soldar de novo o fato de trazer a pessoa de volta. Mas, vai resolver dentro de Jesus ali. A dor de Jesus vai ser curada. A gente vai colocar o analgésico para ele não sentir mais essa dor. Quem poderá fazê-los entrar de novo em mim para dar-lhes vida? Aí, essa parte é que eu fico na dúvida. Quem poderá fazê-los entrar de novo em mim para lhes dar vida? Como que eu vou dar vida para uma pessoa que já se perdeu Jesus? Então, é isso que eu fico. Aí, as penas da privação que nós sentimos aqui na Terra, e junto com a Luísa, que nós ofertamos para Jesus, é uma pena divina. Minha pena pela perda das almas. Perdeu, gente. Ele está falando. Minha pena pela perda das almas é divina. A pena da alma que não me vê, não me sente, é divina. Olha só. E como as duas ou penas divinas podem beijar-se, unir-se, fazer-se frente e ter tal poder de tomar as almas desvinculadas e uni-las novamente em humanidade? Então, essa é a dúvida. Porque ele está dizendo aqui que é possível que essas almas que foram desvinculadas, nós a unamos com a humanidade. E como fazer isso? Almas da onde? Que almas são essas? As do inferno? Então, eu fico com esse mistério. Até o último dia, até no juízo final, eu vou ficar com essa dúvida. Entendeu? Mesmo que ele tenha falado pela igreja para mim que o inferno vai ser sempre para sempre, eternamente o inferno. Mas eu sempre vou ficar com essa dúvida. Mas sempre... E tem muita gente que tem essa mesma dúvida que eu, mesmo sem estudar o livro do céu. Tem muita gente que não acredita que o inferno é para sempre. Tem gente que acha que o inferno é possível que ele seja restaurado, as pessoas que estão lá. Não sei. Eu confio na igreja e não saio da igreja. Eu prefiro ficar com a igreja. Tá? Eu sou igual Santa Teresa W. Eu prefiro ficar com a igreja do que arrumar confusão. Mas essas coisas a gente vai trazer para a nossa mente. E vamos ter uma esperança lá no fundinho, guardadinha lá, de repente, lá no fundinho, do fundinho, do fundinho. Não custa nada. Não vai morrer ninguém. Vai morrer alguém? Se você tiver uma esperancinha bem pequenininha, de que no juízo final as coisas sejam diferentes, de que Jesus de repente traga algumas verdades que ninguém nunca viu, que resolva esse mistério, vai saber. A gente coloca tudo nas mãos de Jesus, não é mesmo? Mas eu acredito no que a igreja disse. E eu não volto atrás, porque Jesus não deixa eu sair dessa verdade da igreja. Não deixa. E eu não deixo ninguém sair também. Todo mundo fica firme de que o inferno é claro. Os demônios, pelo menos, é claro que eles não têm salvação. Mas até eles, vocês acreditam que até eles, eu ainda tenho esperança? Até com eles eu tenho esperança? É uma coisa absurda, mas eu tenho. Até com o demônio eu tenho esperança de que, ó, de que eles se arrependam. Depois de anos, depois não sei. Ai, meu Deus do céu. Mas é uma esperança que fica lá guardada no fundo de uma gaveta, bem esquisita mesmo. E eu não deixo, não tenho vergonha de contar aqui pra vocês, porque aqui eu não escondo nada de vocês. Tudo que passa pela minha mente, pelo meu coração, eu não escondo. E eu não vejo nada de errado pensar dessa forma, né? Eu penso que isso é amor mesmo, de certa forma. E esse amor que tá dentro de cada um de nós, do filho, principalmente como... Eu penso assim, eu sendo filha da divina vontade, eu dou Deus a Deus, né? Então, eu consigo de Deus coisas impossíveis. Como Nossa Senhora conseguiu coisas impossíveis de Deus. Então, como a gente chega no alto grau, né? Da mesma qualidade de intercessão de Nossa Senhora, eu não tenho medo de pedir pra Jesus isso, não. Eu já pedi, já sonhei com isso, né? De que no final a gente vai... Olha só, o que que eu sonhei? Vou contar o sonho pra vocês. Sonhei acordada. Eu sonhei que no juízo final... Vou falar sério pra vocês, tá? Eu sonhei, assim, que Deus tava demorando muito pra... Pra manter a terra na terra, né? Manter a terra. Muito tempo. Mais de seis mil anos. Gerando alma, 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 gerando... E gerando alma sem parar. Eu falei, Jesus, mas pra que tantas almas assim? É muita alma que o Senhor fica gerando, fica nascendo todo dia gente na terra, Jesus. E gente morrendo, gente nascendo, gente morrendo, gente nascendo. Cada pessoa é uma alma, cada pessoa é uma pessoa. Única, irrepetível, né? Eu falei, mas o Senhor não vai parar nunca de construir almas, né? De gerar almas. Nossa, que pai é esse, né? Que quer colocar tanto filho no mundo. Nossa, o Senhor é muito culoso, né? Aí conversando com Jesus, né? E aí Jesus iluminando a minha mente ali, tal, a gente conversando, tal. E eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Aí depois foi indo, foi indo, foi indo. Eu falei, mas só que daí o Senhor vai salvar. O Senhor salvou todo mundo. Tá todo mundo salvo, beleza. Mas a pessoa precisa querer a salvação. Precisa querer o Senhor, né? Tal. E quem não quer o Senhor porque não teve experiência de amor contigo, Jesus? Né? E ela às vezes não teve experiência de amor contigo por causa de enganos, por causa de coisas injustas, que eu acho que são injustas. Mas aí ele me fala, não, só que eu, né, não é tão injusto não. E eu faço de tudo pra essa pessoa me conhecer. Eu faço de tudo pra ela ter experiências boas na Terra, com outras pessoas. Eu faço de tudo pra ela ter alguma experiência boa, pra ela poder saber que eu existo, porque eu sou a fé. Eu sou a fé. Fé é Deus. Então, se ela acorda de manhã e ela tem coragem de sair da cama, é porque ela tem eu, né? Eu falei, ah, entendi. Então, o Senhor está com todos nós. Todos nós temos consciência de que o Senhor nos move de uma forma. Então, no momento X, mesmo que seja no fim da vida, o Senhor vai aparecer pra cada um e vai mostrar-se, vai se revelar e a pessoa vai te reconhecer, vai te reconhecer, porque o Senhor vai apresentar-se com essa fé que ela tinha que fazer e ela sair da cama todos os dias. Tudo bem? Ótimo, entendi. Beleza. Mas aí, mesmo assim, Jesus, mesmo assim, ela não tem a consciência plena de que o Senhor a salvou, muitas delas não têm essa consciência plena de que o Senhor morreu por elas, isso é muito importante. Aí, no purgatório, o Senhor resolve isso. Isso, entendi. Ah, então, no purgatório o Senhor resolve isso. Beleza. Tá ótimo. Mas aí, Jesus, e essa alma que vai pro inferno não vai pro purgatório? Como que a gente faz? Né? Ela realmente, ela teve uma experiência real contigo, o Senhor fez essa experiência e, no fim, ela culpou o Senhor de tudo de ruim que aconteceu na vida dela. Né? Ela acordou todos os dias, né? Aconteceu coisas horrorosas no dia dela, ela foi estuprada, ela foi em um monte de coisa. Ela acordou pra ser estuprada, ela foi acordada por um maníaco que ela levou para um canto e fez, né? Estuprou ela. Então, ela fica lembrando dessas coisas e fala assim, se o Senhor me fez acordar todo dia de manhã pra sofrer isso, então, que porcaria de vida que é essa? Então, essa pessoa, às vezes, tem ódio do Senhor, né, Jesus? E aí? Como que faz? E ela é justo, né, Jesus? Que ela tá sentindo, né, Jesus? É justo porque ela não sabe, né, Jesus? Tudo isso que eu tô aprendendo aqui, né? Do que esse sofrimento que ela tá sofrendo é realmente, de repente, a causa da salvação dela, né, e tudo mais. Mas ela não entende isso, Jesus, e aí como que faz? Eu não acho justo essa pessoa ir pro inferno, eu não acho justo. Eu falei pra ele. Aí ele deixou eu sonhar. Jesus, será que no fim, não? Ele falando comigo, eu falando com ele, será que lá no fim, no juízo final, o Senhor fez assistir um filme. Nesses dias, e aconteceu exatamente isso. Os bons acolheram de novo os maus. Os maus estavam infelizes, né, num lugar separado. E os bons estavam em outro lugar separado, que é no filme Descendentes. No filme da Disney chamado Descendentes. Então, os maléficos, os caras maus, estavam numa ilha e os caras bons estavam em outra ilha. E aí eles marcaram o momento de encontro, não sei como dizer, mas marcaram o momento de uma batalha. E batalharam, 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 e depois no final, viram que não valia a pena ficar brigando. E no final do histórico, no final, todo mundo se percebeu que não valia a pena brigar, e vamos dar um abraço para um. E aí todos se juntaram, os maus com os bons, e todos viraram bons. Foram perdoados. Os bons perdoaram os maus, e os maus perdoaram os bons. E foi a mesma quantidade de pessoas, praticamente. E aí, será que no juízo final, o senhor me mostrou esse filme, eu assisti junto contigo, fiquei emocionada com esse filme, e lembrei de tudo que o senhor pode fazer em direção a isso. Será que o senhor não vai dar um poder para os seus filhos bons, igual ao teu poder de redenção? Porque nós, os bons, sofremos muito, enquanto esses maus, também sofrem outros deles, mas sofrem do jeito oposto. E nós sofremos do jeito pro bom, pro bem, pra expiação, pra salvação, em nome de todos, tá? E eles sofrem, mas sofrem numa miséria, né? No sofrimento, tá? E se, de repente, o senhor nos desse poder, nos desse o mesmo poder que o senhor tem lá no fim, para todos os bons salvos, e esses salvos forem a mesma quantidade exata de pessoas, porque o senhor tem tantos filhos, né? De repente, o senhor criou a mesma quantidade de filhos bons, que o senhor esperou desenvolver todos esses filhos bons, com a mesma quantidade dos filhos maus, dos cordeiros aí. Por isso que eu não vou contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala claramente, malditos, afastai-vos de mim. Então, chega lá no juízo final, Jesus fala, malditos, afastai-vos de mim. Ide para o fogo eterno. Por isso que eu não vou contra a palavra de Deus. Mas, eu não deixo de sonhar. Não é que eu quero mudar a palavra de Deus. Se ele diz que essas pessoas vão ser condenadas, eu acredito que vão ser. E eu acho super justo, super justo, hiper super justo, essas pessoas irem para o inferno. Ponto final. Eu acho justo, e é isso que eu creio que vai acontecer. Doa o quanto doer dentro de mim, tá bom? Doa o quanto doer dentro de mim, oferto essa dor que eu sinto, junto às dores de Cristo. Ponto final. Eu acredito que no fim, é isso que vai acontecer. É o que vai acontecer. É o que está declarado na palavra de Deus pelo próprio Cristo. Malditos, sumam de mim, venham benditos. Vamos comigo. É injusto demais. Tá bom? Mas, eu conversei com Jesus. E se o Senhor mudasse essa história? E se o Senhor colocasse em nós, seus filhos bons, poder de perdoar? De redimir plenamente. E a quantidade de filhos bons ser a mesma quantidade dos filhos maus. E no final do juízo final, seria mais perfeito o juízo final de outro jeito. Aonde os bons pegariam um filho mau e abraçasse. E no momento do abraço, em que um fosse lá, buscar no enfermo aquela alma negativa. No momento que se juntasse com o positivo, acontecesse aquela eletricidade. Uma eletricidade de cura. De cura, de redenção. Aonde aquela pessoa boa, por amor dela, do amor que ela é, porque ela é imagem semelhança, ela tem o mesmo poder de Deus. A imagem semelhança. Essa pessoa boa, ela pegar o mal, um filho mau, e abraçar. E no momento que haver o abraço entre os dois, haverá cura total. Eu tocar naquela alma perdida e eu reabilitá-la novamente, como se ela tivesse acabado de nascer. Fazê-la decidir naquele momento ser amada e amar. Eu fiz um conversa com Jesus, sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada. Falar com Jesus não custa nada. Não custa nada. Eu falo no final. Então eu fiz esse momento ali com Jesus. Mas eu coloquei lá dentro de uma gaveta, guardadinho, essa memória, ela está reservada. Achei a festa mais linda do fim dos tempos seria essa, onde ninguém iria para o inferno. E eu ainda sonhei mais. Eu ainda achei que os anjos iriam fazer isso também com os demônios. Com os demônios e filhos homens demônios. Também, né? Entendeu? Eu sonhei isso também. Reabilitação total. Não ter ninguém no inferno. Eu sonhei isso. E eu não tenho vergonha de dizer. Por quê? É amor. É esperança. É amor, esperança. É fé. Ué, daí, qual o problema? Eu sou filha da divina vontade. E se eu tiver poder? Poder de convencer o meu Deus com o meu amor? Vai saber? Eu não estou dizendo que isso é verdade. Não estou dizendo que eu tenho plena esperança disso. Não tenho plena esperança. A minha plena esperança mais certa é o que ele mesmo diz no evangelho. Malditos, fujam de mim. Saem daqui. Malditos, eles não quiseram amar. E eu acho super justo. O livro do céu deixa você tranquilo. De que isso é justo. De que essas pessoas, elas que se jogaram no lixo, foram elas que decidiram virar as costas para Deus. E elas são obstinadas. Elas não voltam atrás. É uma coisa muito estranha que a pessoa não volte atrás. Mas ela não volta atrás. É muito triste, mas ela não volta atrás. É bem isso. Vamos lá. Assim como... Aí eu fico, olha lá. Interessante. Quem pode soldar de novo? Então você fica com uma esperancinha nesse trecho aqui, né? Minha pena pela perda das almas é divina. A pena da alma que não me vê não me sente é divina. E como as duas são penas divinas, podem beijar-se e unir-se. Fazer-se frente e ter tal poder de tomar as almas desvinculadas e uni-las em minha humanidade. Minha filha, te custa muito minha privação. Então, se te custa, não tenha em última pena de tanto custo. Não faça dessa pena, uma pena inútil pra você. Assim como eu te faço o dom dela, não a tenhas para ti. Mas fala voar no meio dos combatentes e arranca as almas do meio das balas. Falar combatentes no meio. Então, no meio das balas do mundo da guerra. Encerra-as em mim. E como fechadura e selo, ponha a tua pena sobre elas. E depois a tua pena vai girar por todo mundo para fazê-la pescar almas e conduzi-las novamente. Todas a mim. Todas a mim. E à medida que sentes as penas das minhas privações, assim irás pôndo o selo da nova união. Mas aí você para pra pensar. Será que não são as almas vivas que estão na Terra? Ele só tá falando de almas vivas. Entendeu? Aí a gente volta novamente. Ele não tá falando de almas mortas. Mas aí depois você lembra. Mas o passado, o presente e o futuro tem almas mortas. Tem almas que nem nasceram ainda. Então, se é divina vontade e tal. Então, você fica sempre nesse... Entendeu? Sempre volta. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Significa almas mortas. Almas mortas. Muitas delas podem estar sendo aquelas que estão esperando. Então, tem gente que vai continuar com essa heresia de achar que não tem inferno. De que o inferno não existe. É uma heresia. Achar que o inferno não existe. É heresia. A igreja condena isso. Qualquer pessoa que chega na igreja falando que inferno não existe é heresia. E eu não sou herética. Entendeu? Eu tenho esperança. Mas herética eu não sou. Então, eu acredito no que Jesus disse. Ponto final. Ele disse que tem um inferno e falou várias vezes. Ele disse, malditos, sumo daqui, na minha frente. Malditos. Malditos. Tá dito. Palavra de Deus não se volta atrás. Eu creio como a igreja crê. E eu creio o que a igreja diz. Ponto final. Acabou. Tá? Encerrou aqui a conversa. Tá bom? Deve ser almas vivas. Ele tá falando das almas que estão vivas. Que ainda tem chance de entrar nele. Né? De arrancar ela dos meios das balas e encerrá-las nele. Então, almas que ainda estão vivendo, respirando. Tá bom? Vamos lá. Treze. O maior milagre que Deus pode fazer é que uma alma viva do seu fim. Vamos ver quanto tempo eu já gravei aqui. Porque eu sou, nossa, não? Quarenta e cinco minutos já. Estava me perdendo no santo querer de Jesus bendito e pensava entre mim qual será a maior, mais variada, mais múltipla. A obra da criação ou a obra da redenção? Aí ele fala, a obra redentora é maior. A mais variada e múltipla do que a obra da criação. Tão maior que cada ato da obra redentora são maiores, são mares imensos que circundam a obra da criação. A qual, circundada pela obra redentora, não é mais que pequenos riachos circundos pelos vastíssimos mares da obra redentora. Uau! Então, são tipo a obra criadora de Deus, pai, né? É pequena, perto da obra de Deus filho. Uau! Que loucura, meu Deus! Agora, quem vive minha vontade, quem tome por vida, meu filho, de uma multa sua, corre nesses mares imensos da obra redentora. Então, corre nada nesses mares, nesse oceano da obra de Jesus da misericórdia, né? Que é da misericórdia do pai e do filho, né? Envolve os dois, né? Difunde-se e amplia-se junto, de modo que supera a mesma obra da criação. Por isso, unicamente, a vida do Manfite pode dar verdadeira honra e glória à obra da criação. Então, aí, a obra da criação é como se fosse nascentes das águas, né? Nascentes das águas. E a obra da redenção é os oceanos formados pelas nascentes dessas águas, por essas águas. Então, tá ligado, entendeu? De uma certa forma. Mas são nascentes, são nascentes. É pouquinho ali, tá saindo aqui da rocha, ali, aquela água. Mas, aí, vira oceanos, né? Vira rios e vira oceanos. Então, o oceano da obra redentora é gigantesco, né? E aí, porque o Manfite se multiplica, se estende em qualquer lugar, não tem limites, em troca, a obra da criação tem seus limites. E não se pode fazer maior do que é. A obra da criação tem seus limites, não se pode fazer maior do que é. Porque o que ela criou, tá criado, tá ali, se mantém, se mantém, se renova, fica se mantendo ali. As árvores continuam nascendo, os animais continuam tendo vida, mas mesmo assim tem um limite. Chega uma hora que um animal some, some do planeta. Tem um tipo de planta, né? Se extingue, né? Totalmente. Porque ele não cuida, o povo não cuida, ele perde. Mas a obra de redenção, a obra de redenção, ela é muito sem limites. Então, é por isso que eu tenho esperança de coisas infinitas e até impossíveis aos nossos olhos. Nas obras, nessa obra da redenção. Porque a sem limites supera a mesma obra da criação. Por isso que eu sonho com coisas guardadas no meu coração. Sonho e deixo guardado, mas eu não sou herética. Não vou ser nunca. Nunca vou ensinar uma heresia. Mas eu posso falar das minhas esperanças e da minha fé. Do meu testemunho, das conversas que eu tenho com Jesus, não tem problema nenhum. Não é ofensa, né? Você conversar com Jesus e falar que ele é muito melhor, muito mais bom do que a gente possa imaginar. Né? Eu acho que não, não vejo ofensa nisso. Eu não tenho medo de dizer que eu sonho com Deus, sendo mais bom do que ele já é. Né? E eu acredito que ele é. Ele é mais bom do que a gente imagina que ele é. Né? A gente não consegue dimensionar a bondade de Deus. Né? Minha filha, o maior milagre que a minha onipotência pode realizar é que uma alma viva do meu fute. Parece-te pouco que minha vontade, santa, imensa, eterna, desça em uma criatura e pondo juntas minha vontade com a sua, a perco em mim e me faça ouvida de todo o trabalho da criatura. Ainda das mais pequenas coisas. Assim, o seu palpitar, a palavra, o pensamento, o movimento, o respiro é do Deus vivo na criatura. Esconde nela céu e terra, aparentemente, vê-se uma simples criatura. Mas esconde nela céu e terra. É o Deus vivo na pessoa. Por isso que eu falo pra você, tem muito poder em volta disso. Tem poder que a gente não dimensiona, né? Que a gente não consegue dimensionar esse poder que Deus está colocando em nós. Esse poder dele em nós, né? Da palavra, do pensamento, do movimento, da respiração, do Deus vivo na criatura. Que esconde nela céu e terra. E aparentemente vê-se apenas uma pessoa. Graça maior, prodígio mais portentoso, santidade mais heróica. Não poderia dar que o meu fete, o que o meu fete faz. É o Nossa Senhora, gente. Olha pra Nossa Senhora que você imagina você mesma. É assim que eu penso. Que Jesus fala que tudo isso que acontece no fete, eu estou vivendo no fete, eu fico imaginando Nossa Senhora. Não tem como, não tem como imaginar eu. Eu não imagino eu, imagino assim. Por isso que eu falo que é a mesma santidade dela. Eu preciso acreditar nessa santidade. De que é uma santidade do tamanho do que ela é. Se ela é tão maravilhosa e gigantesca, eu também sou como ela. É isso que Deus está me chamando a ser como ela. Mas você olhando pra ela, se você pegar e olhar pra ela mesma de verdade, se ela aparecer pra você hoje, você vai ver a pequenez daquela criatura. Na pequenez dela, você vai ver uma simples criatura que vai aparecer perto de você agora. Você sabe pela fé quem ela é. Mas ela olhando pra você, se você olhar pra ela, como os apóstolos viam, ia ver uma simples pessoa. Jesus mesmo disse. Graça maior, prodígio mais portentoso, santidade mais heróico. Não poderia dar que o meu fete. Olha a obra da criação é grande, a obra da herenção é maior ainda mais o meu fete. Fazer viver uma criatura em minha vontade supera a criação e a redenção. Uau! Uau! Fazer viver uma pessoa na minha vontade supera a criação e a redenção. Porque na criação meu fete criou e pôs fora minhas obras, mas não ficou como centro da vida das coisas criadas. Na redenção meu fete ficou como centro de vida da minha humanidade, mas não ficou como centro de vida nas criaturas. Aliás, se a sua vontade não se adere a minha, deixo inúteis os frutos da minha redenção. Então a redenção de Jesus é ainda limitada nesse detalhe de que depende dele. A pessoa depende dele. Pra poder ser salva. Entendeu? Você tá entendendo? A redenção ela é sem limites, porque ela abrange todos, todos que quiserem. Todos que quiserem. Vamos parar pra pensar, olha lá. Abrange todos que quiserem e que estejam ligados a ele. Tem que estar ligado com Jesus. Jesus se transformou no centro da vida das criaturas. Mas se a sua vontade, a vontade da pessoa não se adere a vontade dele, não é um ramo grudado na vida verdadeira, deixo inúteis os frutos da minha redenção. Então, ele deixa inúteis o fruto da redenção dele, se essa pessoa não acreditar nele, em Jesus. Se ela não for batizada. Deixe inúteis. Em troca, o meu feed, a vontade de Deus, o que ele desejou lá no começo, no começo, no começo. Ao fazer viver a criatura no meu querer, eu fico como o centro de vida da criatura. Então, ele fica como o centro da vida da pessoa. E por isso, eu te repito, como outras vezes, que meu filho de voluntas tuas será a verdadeira glória da obra da criação e o cumprimento dos copiosos frutos da obra da redenção. Por isso que eu fico falando isso, é o cumprimento dos copiosos frutos da obra da redenção. Você está entendendo o que o Fiat é capaz de fazer? Que o Fiat, de repente, pode fazer coisas que a gente ainda não sabe. E que a igreja também não sabe, por isso a igreja não fala. E Jesus, de repente, também não falou lá no evangelho? Porque ele falou que não tinha falado tudo? Quando tem essa parte do evangelho, ainda tem muita coisa para vos dizer. Ainda tem muita coisa para vos dizer. Mas ainda não sois capazes de entender. São três pessoas da Santíssima Trindade. Três pessoas. Se Jesus consegue muita coisa, o que o Espírito Santo é capaz de conseguir? E se ele ficou reservado, esse Fiat da santificação ficou reservado? Vocês estão entendendo que esse sonho meu não é um sonho louco? Que ainda tem alguma conexão aí com esse Fiat? Esse sonho que eu tiro lá em cima tem uma conexão com esse Fiat? Com a obra do Espírito Santo? Que tem a ver com a cruz de cada filho? Que você pode se transformar também no Redentor? No Corredentor? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas é Jesus vivendo em você a vida dele, você sendo um outro Jesus, vivendo na humanidade sua, e aí multiplicando a humanidade o efeito da redenção em você. Você está entendendo que tem um plano, um plano, um plano guardado aí, um planinho lá, guardadinho, que a igreja não tem conhecimento durante todos esses tempos que só foi revelado aqui nessas verdades que nós estamos lendo? Você está entendendo que a esperança ainda existe de que há possíveis coisas maiores do que a gente já conhece acontecerem com a ajuda do Fiat e dos filhos do Fiat? Entendeu? Jesus, ele não vai deixar de... se ele quer comunicar uma coisa para essas pessoas, é para elas que ele vai comunicar. É para nós, filhos da Divina Vontade. Ele falou para mim, se prepara porque vai vir coisa nova revelada para toda a humanidade. Através de vocês. Coisas que eu não revelei para ninguém, mas que eu vou revelar para os filhos da Divina Vontade. E vontade, desejo, unido com o outro desejo. Entendeu, gente? Você dá a sua vontade humana para a vontade divina. A vontade divina é tão poderosa que ela pode pegar a sua vontade humana e escolher as pessoas mais amantes, mais amorosas, que mais perdoam. Ele pode escolher as pessoas certas. E aí ele apresentar no juízo final esse elemento novo que ninguém sabia antes. Então, eu fico assim, emocionada. Uma esperança que não acaba nunca. Não tenho medo de ter essa esperança. Acho que ela é linda. Confio no feed. E ele não quer que eu feche a minha visão. Ele não quer. No meu coração ele fala, continua sonhando. Continua sonhando, não guarda na gaveta e não joga fora esses seus sonhos, porque os seus sonhos, os seus desejos e as suas vontades unidas à minha podem fazer coisas mais impossíveis do que você possa imaginar. Mas, a gente não é herético. A gente não vai contra a igreja. Entendeu? Nunca. Nunca. Você tá entendendo? Enquanto Jesus não permitir, a gente não vai contra. Não vai contra de jeito nenhum. Ele fala que toda essa vida que aconteceu na igreja vai ser renovada. Tudo que aconteceu na igreja, todo o conhecimento da igreja vai ser renovado. Tudo vai ser renovado. Que o evangelho do reino é o livro do céu. Então, eu não vou contra isso, enquanto Jesus não deixar claro isso. E não vai ser através de mim que ele vai fazer isso. Eu não acredito que seja através de mim que ele vai abrir um novo campo de doutrina. Ele já fez com a Luísa. Tá aqui, tá muito claro. Agora, quem vai interpretar? São teólogos da nossa igreja católica que vão ter que interpretar isso aqui, porque eu não tenho capacidade. E esperar no reino. Vamos esperar o reino acontecer. No reino, ele vai ser mais abrangente. Ele vai falar com mais clareza pra nós. Então, a gente tem que esperar. Eu espero com paciência e não vou contra a igreja. Eu sempre vou me curvar ao que a igreja está ensinando. Sempre vou me curvar. O que tá no catecismo da igreja católica, o que está na doutrina conhecida perto da igreja, é o que eu vou me curvar. Sempre, tá? Mas sonhar não custa nada. Sonhar e ter vontades em Deus não custam nada. E eu tô aqui pra ensinar que isso não custa nada. Isso pode... Eu acredito que Deus te dá essa esperança dentro de você, não é à toa. Porque ele é essa esperança. Ele é a fonte dessa esperança. Ele é a própria esperança. Jesus, ele é a esperança. Ele fala que ele é a esperança. Se você tem alguma esperança dentro de você, você tem que alimentá-la. Porque ele é a própria esperança. Então, você tem que alimentar o próprio Cristo em você. Porque ele é a esperança. Ele é o amor. Ele é o perdão e a misericórdia. Ele não escolheu pessoas que não tenham misericórdia. Ele escolheu as pessoas mais misericordiosas. Filhos da misericórdia. Não é à toa que ele fala sobre isso. Nós somos filhos da misericórdia. Co-redentores junto com ele. Então, nós podemos salvar com ele. Mas, a gente oferta pra Jesus toda essa realidade espiritual. Porque nós somos mais do que humanos. Entendeu? Somos mais do que simples humanos. Vivendo na divina vontade. Então, a gente fica, né? Eu fico como centro da vida da criatura. E por isso, te repito como outras vezes. Que o meu fim e de voluntas tuas será a verdadeira glória da obra da criação. E o cumprimento dos copiosos frutos da redenção. Então, eu não aceito que esses frutos da redenção sejam poucos. Eu não acho justo isso. Entendeu? Então, eu acho, sim, que é possível que vai ser grandioso o que vai acontecer no juízo final. Eis a causa pela qual não quero outra coisa de você. Senão que o meu fim seja a sua vida. E que não olhe outra coisa além do meu querer. Porque quero ser o centro de sua vida. Então, ele fala pra mim assim. Não deixa de manter essa esperança. Que ela seja o centro da sua vida. Que o fit é o centro da sua vida. Senão você não pode. Por mais que você respeite a igreja. Por mais que você não queira ir contra a igreja. Porque você não é ninguém. Mas diante de Deus, você tem que viver no centro do fit. No centro do desejo. No centro do amor. Tem que aspirar coisas grandiosas. Acima do que a igreja ensina. Aspirar. Em Deus. No fit. No fit. Aspirar. Mas não afirmar nada. Não falar. Eu sei coisas que vocês não sabem. Não. É assim. Eu acredito no que eu sei. Não. Não é assim. Entendeu? Eu criei uma nova realidade. Eu criei uma nova realidade. Entendeu? Eu sou fit. Fiat é a criação. Entendeu? Eu tenho o fit da criação. Eu posso criar um novo mundo em Deus. Eu tenho esse dom de criar. De criar um outro final para essa história. Eu não posso dizer isso. Mas eu não deixo de acreditar que é possível. Porque eu estou no fit. E o fit é faça-se. É você em Deus. Com a sua personalidade. Aline Aparecida de São Silva. Você tem o seu CPF. É super escuta. O seu DNA espiritual de Jesus. Que ele te deu no fit. Para você falar. Faça-se. Fit. Que seja feito. Eu quero assim. Eu quero assim. Aí Deus pega e fala assim. Ah é? Você quer assim? Eu também quero assim. É eu que quero em você. Vai ser feito conforme você disse. Eu faço a tua vontade. Ser a minha vontade. Uau. Isso é o fit. É você ficar unido ao fit. Então por isso que eu me sinto uma heroína. Por isso que eu me sinto uma super mulher. Uma super mulher. Uma mulher maravilha. Junto com Nossa Senhora. E uma rainha. Uma rainha. E não posso negar essa realidade. Nunca vou negar isso. Não posso negar. Pai. Eu quero que o Senhor salve. Salve todas as pessoas. Eu quero. E se eu quero. Fia-te. Faça-se. Conforme eu quero. Pai. Essa é a promessa de Jesus no livro do céu. Mas a gente não nega o que a gente já sabe até agora. A gente não nega a Eucaristia. Não nega a confissão. Não nega nada. A gente ainda é uma pessoazinha só. Você não é ninguém. Então você sabe que você não é ninguém. Você volta ao seu nada. Ele pode fazer através de você o que ele quiser. Ele faz. Se ele quiser usar você para fazer coisas impossíveis aos olhos de toda a história humana. Ele que decide. É ele quem vai fazer. Não é você? Mas você dá para ele o poder. Faça-se. Conforme o Senhor desejar. Se o meu sonho for possível. Faça-se. Fia-te. Mas você deixa lá. Deixa dentro da gaveta do Pai. Pai. Eu trouxe um sonho para o Senhor. Toma aqui. Guarda no seu escritório. Pensa com calma. Pensa aqui. Vem. Vamos lá. Vamos pensar. E a gente deixa lá. Não tem nada de errado. Esse é o plano de Jesus para nós. Que a gente sonhe com ele. Que a gente seja sincero. Filhos verdadeiros. Criancinhas que tenham um sonhozinho. Não tem problema nenhum. Você tem um sonhozinho. E levar para o papai. Para ele estudar o seu sonho. O seu projeto de mundo. Que você quer criar. Ué. Tem muitas outras coisas que eu já sonhei com meu pai. Sonhei que ele ia dar o planeta para cada filho. Para cada filho. De todos esses milhões e trilhões. E bilhões e quadrilhões. Não sei quais os fins que ele teve. Ele dá um planeta para cada um. Deixar a pessoa com poderes igual o dele. Para ela criar nesse planeta o que ela quiser. Criar muita coisa mesmo. Até coisas doidas. Vai criar a vontade. Criar a vontade. Criar a vontade. Criar a vontade. De ela desenvolver o dom dela. Desenvolver o dom dela. Fazendo. Criando. Desenvolvendo. Nossa. Tem um monte de sonhos que eu tenho. E que não tem nada de errado. Que ele vai visitar o planeta do filho. E vai ver coisas absurdas lá. Vai ver coisas absurdas. Igual ele fez. Aqueles dinossauros. Eram absurdos. Eram lindos. Mas eram absurdos. Muito grandes. Comia todos. Tudo. Ele também teve sua chance de fazer coisas absurdas. A gente também vai ter nossa chance de fazer coisas absurdas. E ele deixa a gente fazer igual ele. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer bicho virado com robô. Robô virado com bicho. Você pode criar esse mundo que você criou no cinema. Você pode criar esses milhões de mundos do cinema. Que vocês criaram no cinema. Mundo de amebas. Mundo de robô. Mundo de... Só de... De emoção. Esses filminhos. Esses desenhos que vocês quiseram criar. Vocês podem criar tudo de verdade. Né? Mundo de... Vocês podem criar tudo que vocês quiseram. Aonde? Aonde? Vai sair tudo da cachola de vocês pra realidade. É. Jesus já fez eu sonhar isso também. Eu acho que é tudo Jesus que deixa eu sonhar. Entendeu? Eu acho que não tem nada de errado nenhum. Inteligência. Sabedoria. Tudo dado por Deus. Imaginação. É tudo dado por Deus. Nada errado. Nada errado. Quando tá dentro da sua cabeça. E não sai pra atrapalhar ninguém lá fora. Tá tudo certo. Agora quando sai pra atrapalhar os outros lá fora. Aí o negócio pega. Então o mundo da imaginação humana é muito grande. E é tudo foi Deus que criou esse mundo, gente. Esse mundo da criação, né? Da imaginação do ser humano. Da criatividade humana. É Deus quem criou. Foi tudo Deus que criou. E ele deve achar lindo. Muitas coisas. Mas só que tem coisas também que são negativas. São coisas negativas que também nós temos dentro de nós. Frutos das nossas experiências com o mal e tal. E isso tudo é transformado. Isso pode transformar no bem. O mal que se transforma no bem. Como ele faz? Ele faz isso. Ele virou do avesso a situação do mundo. Ele faz com que o sofrimento hoje seja a causa de expiação. Se ele faz isso, por que a gente não pode fazer coisas loucas também? Porque é louco. Se você for conversar com uma pessoa normal que não acredita em Deus. E falar que o sofrimento da terra. Você vai conversar com uma pessoa que não acredita em Deus, tá? Que ela deteste sofrer. Aí você fala pra ela assim. Mas o sofrimento Deus fez com que fosse causa de salvação. A pessoa fica com uma baita de interrogação e fala assim. Ué? Você tá louco? Então eu sofrer, eu levar uma pancada na minha cara, é pra glória de Deus? Isso é bom pra mim? É, é bom pra você. Se você for zombado, caluniado, que as pessoas guspir na sua cara, isso é bom pra você. Ué? Credo. Vocês estão entendendo? Mas Deus fez essa loucura. Ele conseguiu fazer isso. Então a gente tá aprendendo sobre isso na vida íntima. Estamos aprendendo isso no livro da Valtorta. Estamos aprendendo isso aqui nos escritos de Luísa Picarreta. Se Deus, ele é doido desse jeito, né? Que transformou o mal em bem. Nós podemos também fazer coisas loucas e ele não vai achar que a gente é louco. Porque a gente não tá achando ele louco. A gente tá vendo a lógica em tudo que ele faz, a sabedoria doida dele. A gente também tem sabedoria doida nossa. E ele vai contra a nossa sabedoria doida? Não. Entendeu? Então eu penso assim. Se ele der um planeta pra cada um, ele vai dar o poder pra você à vontade. Ele confia em você. Ele vai te dar regras. Pra você seguir. Você vai seguir aquelas regras. E ele vai falar assim. Agora que você já é um filho da divina à vontade. Agora você já sabe o que você pode e o que não pode fazer. Essas regras não podem sair. E não adianta. Vai ter um campo de força que não vai permitir que você saia dessas regras, né? Então, você faz a vontade no seu planeta. Mas o que tá aqui no seu planeta não vai contaminar o universo inteiro. Então, se você criar um monstro gigantesco que começa a comer tudo, né? Um planeta. Come todo o seu planeta. Você perde o seu planeta. Depois a gente ressuscita o seu planeta de novo. Mas esse monstro não vai viajar pro universo inteiro. Começar a comer o planeta do seu irmão, tá? Então, mais ou menos assim, né? Então, a gente chega lá. Ai, meu Deus do céu. Gente, desculpa. Vocês vão ficar louco comigo. Mas é isso mesmo. Eu não vou voltar atrás desse vídeo. Eu não vou voltar atrás desse vídeo. Jesus quer que eu traga tudo isso mesmo. É ele que tá falando pela minha boca. Por mais que eu ache absurdo o que eu tô dizendo aqui, eu não vou apagar esse vídeo. Tá? Não vou apagar. Ai, o amor faz morrer e viver continuamente. Mesmo que todo mundo saia da escola da divina vontade, não posso fazer nada. Continuando o meu estado habitual, o meu sempre adorável Jesus disse-me, Minha filha, o meu amor pela criatura fazia-me correr a cara instante. A natureza do verdadeiro amor é morrer e viver continuamente pela pessoa amada. O amor de amá-la consigo faz-lhe sentir a morte e procurar-lhe um martírio. Talvez os mais dolorosos e prolongados. Mas o mesmo amor mais forte que a própria morte, no mesmo instante que morre, lhe dá a vida. Mas fazer o quê? Para dar vida à pessoa amada e formar com ela uma só vida, aquelas chamas têm virtude de consumir uma vida para fundir na outra. Meu Deus do céu, que coisa incrível. É propriamente essa virtude do meu amor, fazer-me morrer e da minha consumação formar tantas sementes para colocá-las nos corações de todas as criaturas. Olha, gente, ele está só confirmando aqui, ó. Ele só está confirmando o que ele está fazendo. O que eu acabei de falar. Ele está confirmando, gente. A virtude do amor dele é fazê-lo morrer. E da sua consumação, ele quer sempre morrer. E da consumação dele, ele forma sementes para colocar nos corações de todas as criaturas. Para fazê-me ressurgir de novo e formar com elas uma só vida comigo. Ele quer que nós vivamos. Ele aceita morrer sempre. Ele quer que nós sempre vemos ele cada vez menor. E a gente ir vivendo dele. Você está entendendo? E a nossa vida vai ser a vida dele. Ele quer que nós sejamos, que ampliamos a nossa capacidade. E essa ampliação da nossa capacidade seja a vida dele conosco. O que Jesus fala para mim direto no livro, quando eu estudo o livro do céu, é isso, Aline, eu quero sumir para vocês desistirem. Mas eu nunca vou sumir, porque eu não posso. Mas eu vou me dissolver em vocês. Eu vou me transformar em vocês. Vocês vão se transformar em mim, eu em vocês. Essa infinitude, essa infinidade de poder vai ser seu, vai ser de vocês, meus filhos. vocês vão tomar posse de tudo que eu sou, de toda a minha capacidade de Deus que eu sou. Eu vou usar a capacidade mental de vocês para transformar esse universo e fazer dele um paraíso de vida. Porque vocês são criados para criar, como eu fui criado para, como eu sou o criador. Vocês são criados para criar. Então, eu quero criar em cada vida humana, em cada filho que eu gerei, eu quero um outro universo sendo gerado por esses filhos. Esses meus filhos vão gerar universos e universos e universos e universos e universos e eu estarei em cada um de vocês para manter a ordem desse universo e equilíbrio, porque vocês são exagerados. Então, eu estando com vocês, eu deixo vocês com esse campo de força ao redor de vocês, que não vai deixar com que vocês vão além do que podem, seguindo uma ótica verdadeira, certa, em mim, olhando com os meus olhos, porque eu sou a vida de vocês, eu sou a fonte da criação, eu sou a fonte dos bens, então, sem mim, nada podeis fazer. Eu morro pra vocês viverem. Eu morro pra vocês viverem. Eu morro pra vocês viverem. Eu vou sair desse campo de vocês se sentirem limitados por causa de mim. Eu não quero que vocês olhem para o céu e fiquem pensando, eu não posso fazer nada, porque Deus não deixa. eu não posso fazer nada, porque vai acabar esse negócio. Eu não quero mais isso. Eu não quero que vocês se coloquem, tenham limites. Eu quero que vocês sejam infinitos como eu sou infinito, e tenham a vida divina dentro de vocês. Que vocês sejam ilimitados como eu sou ilimitado, eu sou infinito, eu sou poderoso, eu sou grande, eu sou eterno, vocês vão ser grandes, vocês são eternos, vocês vão ser poderosos, tudo, tudo vocês vão ser. Em mim, sem mim, nada podeis fazer. Ponto final. Gente, é isso. A vida na divina vontade que ele está prometendo pra gente é o céu, você está entendendo, é a vida eterna. É o céu já na terra, você está entendendo? É o céu já na terra. Depois vai ampliar isso para a eternidade que a gente vai sair do corpo. A Luísa saia do corpo pra poder se sentir essa infinitude. Nós vamos sair desse corpo mortal. Vamos ressuscitar depois, no fim do juízo final, todo mundo vai ressuscitar com o seu próprio corpo. Tudo bem. Vai ter uma referência de si próprio. Mas, na verdade, você vai se transformar em espírito. Para sempre, o seu espírito que vai viver para toda a eternidade, sendo como Deus. em Deus. Você não vai ficar lá no céu olhando para as paredes lá de Deus, gente. Acorda para a vida. A eternidade é muito grande, é muito tempo você ficar olhando só adorando a Deus igual os anjos. É uma etapa isso aí. Vai reparar, vai passar essa etapa. Hoje, os anjos, não é a mesma coisa da etapa deles. Quando eles, antes de ter o julgamento deles, eles tiveram um juízo final, né? Os anjos tiveram um juízo final lá. Antes do juízo final, eles também viveram um momento de aprendizado. Para entender Deus. Para entender o que Deus esperava deles. Tá? Agora, eles estão vivendo uma outra etapa. Eles estão vivendo uma etapa onde eles já conhecem a Deus. E eles trabalham para nos ajudar a crescer no nosso entendimento. Eles trabalham conosco. O mundo deles ampliou muito. O poder deles ampliou muito em direção a nós, os anjos. Agora, os anjos vão ter junto conosco um outro juízo. E desse juízo, os anjos vão se transformar em nossa companhia para sempre. A gente vai ter sempre um anjo aconselhador nosso e que vai criar junto com a gente e vai conversar com a gente ajudando a gente a entender tudo que a gente vai fazer no nosso mundo, no nosso planetinho quando a gente chegar ao nosso. E a gente vai ter festas e festas e festas reunindo toda a humanidade em festas que vão ser realizadas no céu. Que Deus, ele é muito festeiro. Então, a gente vai se reunir muitas vezes para poder reviver esse momento de festejar essa ceia em Deus, esse momento de conversa. Mas depois que a gente ceia, a gente vai para cada um para o seu planetinho e continuar vivendo a sua criação. Sendo Deus, com Deus, sendo deuses, pequenos deuses. Deus, ele quer crescer nesse alto grau de crescimento. Ele quer essa ampliação gigantesca. Por isso que ele deixa a gente sonhar com o mundo quântico, deixa a gente sonhar com vários universos. Porque essas coisas são reais, elas não são ilusão. Estão dentro de nós essas coisas. Ele que faz a gente sonhar, a gente não é nada. Ele que faz a gente sonhar e colocar isso no cinema. Você acha que essas coisas não vão existir? Claro que existem. vão se transformar em realidade dentro de cada vida humana, em cada consciência humana. Acorda. Jesus conta muita coisa para mim. Vocês não têm noção de como eu e Jesus conversamos, gente. Vocês não têm noção do que Deus fala para mim. Vocês não têm noção do mundo que eu vivo. O mundo que eu vivo é a coisa mais incrível que vocês já possam imaginar. Os sonhos que Jesus me faz ter em Deus, em Ele, tudo ligado a Ele, tudo conectado com Ele, tudo sendo Ele o centro. Sempre centro. O Fiat sendo centro. O Fiat que é a criação faça-se de Deus. Uau! Vocês não têm noção do que é a divina vontade, gente. Vocês não sabem de nada. Vocês estão vivendo só na Terra e acham que é só aqui. Pronto, final. Não. Ou acham que o céu é só ficar olhando para Deus e adorando. Aleluia, aleluia para sempre. Não é assim. Acorda. Vamos ampliar a mente. Quem quiser sair do grupo que saia. Eu não estou preocupada, não. Mas eu não vou deixar morrer em mim a fonte da graça. Eu não vou deixar morrer em mim o que Jesus e eu conversamos. De jeito nenhum eu estou aqui para poder ampliar esse conhecimento em vocês. Para expandir a mente de vocês. Eu sei que é difícil. Eu sei que vocês vão ficar horas e horas só pensando, meu Deus, a linha é louca, a linha é louca. Depois que vocês vão pensar na possibilidade do que eu falei ser uma coisa que é possível. mas eu tenho paciência, não tem problema. Não tem problema se esse grupo ficar duas pessoas, se ficar uma só. Eu começo tudo de novo e vou continuar na mesma ótica que eu estou. Não vou mudar. A tendência é piorar. Tá? Agora, também tu podes morrer quem sabe quantas vezes por meu amor. Tá vendo? tudo que ele faz, que amplia tudo, ele também fala que você vai fazendo uma coisa. Talvez a cada instante, cada vez que me queres ver e não me vês, a tua vontade sente a morte da minha privação, mas em realidade, não me vendo, a tua vontade morre porque não encontra a vida que busca. Mas depois que nesse ato se tem consumado, eu renasço em ti e tu em mim. É isso que ele queria dela. Ele queria que ela sentisse a vida dele nele. E ela sendo ele. Mas só que ela não conseguia. ela ficava sempre tendo essa referência. Cadê você, Jesus? Cadê você? Aí tem a música da Luísa, né? Vou colocar a música da Luísa aqui pra vocês. Ai, meu Deus do céu. A música da Luísa é um barato, né? Jesus, cadê você? Jesus. Fica pedindo pra ele, Jesus, é você que tem que vir, né? Sempre que é Jesus no devido lugar dele, tem um respeito muito grande com ele. Não, você existe, Jesus. o Senhor não pode deixar de desistir. Eu não quero que o Senhor morra. Eu não quero que o Senhor suma. Eu não quero. E ele quer sumir. Tem um trecho no Livro do Céu que ele fala eu quero sumir. Eu quero dormir. Eu não quero nunca mais acordar tão cedo. Eu quero descansar nas minhas criaturas. Ele explica eu quero descansar em vocês pra toda a eternidade. Vocês nem vão lembrar que eu existo. Assim, fora de vocês. Vão lembrar que eu existo dentro de vocês. é incrível. É uma coisa louca, né? Jesus, ele quer que a gente viva com ele dentro de nós. Que ele seja a fonte da vida. Entendeu? Que ele é a existência. Ele existe. Falar que ele não existe não pode falar. Porque ele existe. Porque a gente só existe porque ele existe. Você tá entendendo? Se ele não existir, a gente não existe. Ele é fé. Deus é fé. Deus é invisível. Deus é espírito. Ele não quer ser visível. Jesus não quer ser visível. Deus não quer ser visível. Ele não quer que a gente tenha referências materiais dele. Ele quer que a gente tenha referências espirituais somente. Só o sobrenatural. Só o sobrenatural. Ele só quer ser invisível. Ele quer continuar sendo espírito. Ele quer morar dentro de você. Ele quer que você seja ele. E ele espiritualmente dentro de você. Ele sempre vai estar regendo você. Ele vai sempre falar com você. Ele sempre vai te guiar. Ele sempre vai te orientar. Ele é a fonte do poder. Você só consegue fazer alguma coisa criativa se ele fizer com você. Se a vontade dele estiver unida à sua vontade. Então ele nunca vai deixar de existir. Você só acorda de manhã porque a fé é Deus. Uma pessoa só levanta de manhã da sua cama se ela tem uma certa fé de que as coisas podem melhorar. O que faz ela ter essa fé é o Deus que está movendo ela. Ela só vive porque Deus faz ela acordar. A respiração que ela está mostra claramente essa presença de Deus mais assim visível. O modo de falar que você não vê o ar que você está respirando mas tudo o que acontece com a gente ser humano mostra Deus. Quer revelar Deus. Tudo, tudo, tudo. O amor que a gente sente pelas pessoas esse amor que a gente sente o sentimento que a gente sente pelas pessoas o amor é Deus que a gente tem também. É tudo Deus. Tudo Deus. A gente não consegue fazer nada sem ele. Então falar que ele não existe é uma coisa absurda. Entendeu? Absurda. Absurda. Não existe a possibilidade de Deus não existir. Você está entendendo? Isso aí pra mim não tem lógica. Tá? Eu só acordo de manhã porque ele me faz acordar. Se ele não estiver dentro de mim pra me acordar eu não acordo. Você está entendendo? Eu só saio da cama se eu tenho certeza de que ele existe. Entendeu? De que vai ser melhor esse dia. De que esse dia vai ter valido a pena de alguma forma. quem vai fazer isso? Ele. Não sou eu. Eu não tenho poder nenhum. Eu não sigo nada. Mas ele em mim consegue tudo. Qualquer pessoa é assim. Você só levanta da cama se você tiver certeza de que é possível alguma coisa. E esse é possível é Deus. Acorda. Você não entende assim. Desculpa. Né? Aí eu vou deixar com as meninas o resto porque não vai dar. É muita coisa mas tem trechos incríveis. Tem trechos aqui incríveis, gente. Incríveis. Nossa, eu queria poder meditar tudo isso aqui com vocês. Aqui, ó. Quem não faz a vontade de Deus é como uma constelação celestial que sai do seu posto. É como um membro deslocado. Gente, é absurdo, né? Você não fazer a vontade de Deus. Não dá, né? Então, tem outros trechos aqui incríveis e eu vou deixar pras meninas. Se elas não meditar eu vejo um jeito de meditar amanhã o resto. Né? Porque eu tô cobrando elas. Ontem eu mesmo vocês viram mandar cobrança pra elas começar a trabalhar. Eu vou ter que ver no sábado os trechos que elas não comentaram pra mim fazer um vídeo pra vocês dos trechos que elas não comentaram pra gente não passar nenhum trecho sem meditar de uma certa forma. Tá bom? Jesus, eu confio em vós. Fiat, Fiat, Fiat. Até mais. Tchau.